Eu ando louco de saudade de você morto de vontade de te ver Eu ando louco de saudade de você morto de vontade de te ver Mas não é à toa você é essa pessoa linda que me faz querer demais beijo a sua boca e te vendo louca não não me canso nunca de dizer eu amo amar você puxa como eu amo amar você não esquece amo eu amo amar você puxa como eu amo amar amar você é 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 mas foi tanta coisa simples e tão boa que a gente teve chance e quis se dar lembra lembra dos olhares dos nossos lugares envoltos na magia do prazer eu amo amo amar você oh oh puxa como eu amo amar você não amo esquece amo amar eu amo amar você puxa como eu amo amar você não esquece amo amar você amo puxa como eu amo você não esquece eu eu amo você puxa como eu amo você não esquece eu amo eu amo eu você amo eu 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 amo amo amo